Você vai ver na edição de hoje, idoso de 72 anos é morto por homem 40 anos mais novo que ele. A motivação teria sido uma desavença entre os dois na cidade de Rio Vermelho. Crime horroroso em Alpercata. Mulher é morta, amarrada e o corpo jogado em córrego da cidade. Um homem está preso. O suspeito teria levado a mulher para a área rural já morta, dentro de um carro com uma criança na cadeirinha, que seria filha do casal. Os acidentes na BR-418 no Vale do Mucuri preocupam a polícia militar rodoviária. Muitos casos com motociclistas. Saai de Governador Valadares implantará mudanças de cobrança do fornecimento de água. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record